Fala pessoal, mais um dia, ou seja, mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. Dessa vez de volta com o Alan Wake e com a roupa dele toda ensanguentada, a roupa do Prestígio 6. E galera, hoje os assassinos estavam para o crime. A galera tava tentando de tudo pra poder levar as eliminações pra casa, poder assassinar a galera, querido ou não. E quando você tira do assassino o que ele mais quer, as eliminações, já parou pra pensar qual que é a reação dele? Tô falando isso porque eu enfrentei uma Sadako que, quando ela percebeu que ela não ia conseguir levar nada, ela começou a implorar pra gente ir embora e deixá-la levar pelo menos uma pessoa e foi muito engraçado. De Build, eu levei isso daqui, ó. Acorde, porque eu tô de Alan Wake, ou seja, preciso acordar, wake up. Eu vejo a hora dos portões de saída e abro eles 25% mais rápido. Reconforto, quando eu consigo pausar o avanço do sacrifício de um gancho do sobrevivente por 30 segundos, ok? Leader, os sobreviventes que estão até 8 metros de mim conseguem fazer 25% mais rápido as ações de cura, sabotagem, desenganchar, purificar, abrir portão de saída e destrancar baús, ok? E tempo precioso, que os sobreviventes eles vão manter por 10 segundos a mais o efeito de resistência e também o efeito de velocidade, o bônus de velocidade, né? Então é isso, se prepare pra gameplays tensas, criminosas e assassinos loucos por sangue no vídeo de hoje. Espero que você curta, se inscreve e bora lá! E vamos lá, pessoal, dispensa cruel, Pântano do Renanço. Primeiro vídeo aqui com o Alan Wake. Prestígio 6, roupinha toda ensanguentada, o bichão tá bonito. E, caras, eles mexeram... Eu não sei se é em segredo ou não, mas mexeram nesse mapa aqui, velho. Isso eu tenho certeza. Esse mapa aqui não tá igual antes. Tá alterado. Esse meio aqui não existia, sabe? Adicionaram esses loops aqui no meio. Adicionaram mais merda, né? Mais tralha. Umas tora de madeira, uns lixo, umas coisas nada a ver. Mas, enfim, vamos lá. Já deu pra saber pelo raiz de terror que tá me enfrentando um Esker. E, galera, eu tô gravando isso aqui no momento, que o canal acabou de... Atingir 48 mil inscritos. Então, você imagina a minha felicidade. Muito obrigado, caras. Muito obrigado a todo mundo. Tamo junto até o fim. Bora avançando aqui. Enquanto o Alpha Victor 8 lupa pra caramba o Esker. Eu espero. A gente tá quase terminando esse. Ele tem Mabuzo. Tem, tem, tem. Tem Mabuzo. Enganei você. Quando você pula a janela, bloqueia. O assassino, no caso, o Poe, né? Cara, durou bem. Talvez... Se der pra terminar esse aqui, eu já tô feliz. Eu tô preocupado com um gancho branco só. Não foi o caso. Cara, eu acho muito difícil do Esker chegar aqui a tempo. Ele tá em mim. Eu vou deixar só ele dar o Pop, né? O Pop, não. O Bambuzo aqui. E vou pular pra outro look. Pode pôr o óculos, porque... Dependendo de mim, você nem enxerga nessa partida, filho. Vai ficar cego. Arrasou, hein? Ele acertou um jogo mental bom ali, cara. Vamos tentar passar pra cá pra não ter que gastar check nem nada muito bom. Acho que ele acabou desistindo da gente. Pô, se eu não quer passar esse spray em mim... Ai... Ai, que delícia. Quer dar o reset também? Nossa, eu acho que me apaixonei, hein? Obrigado por esse cuidado intenso aí. Tá? É nóis. Tá no detetive de novo. Cara, eu gosto da lanterna verde por isso. Ela é muito econômica. Você gasta, gasta, gasta e... Fica de boa ainda. Cara, talvez dê pra fazer uma baderna aqui, tá? Eu tô bem stealthzinho aqui, porque é difícil enxergar nesse... Nesse matagal. Que foram três geradores. Se ele derrubar ali, pode ser que eu salve. Dropa a insegurança. Os dois últimos geradores já estão sendo trabalhados. Tome. Tem um que tá sendo trabalhado ali. Acho que agora ele cai, cara. Talvez não. Ele virou na Eida. Então eu dou continuidade aqui, nesse gerador deles. Da Eida, no caso, né? Enquanto isso, eu sei que a Yun... A Yun tá fazendo aquele lá do beer. A gente vai avançando esse daqui. Sem caô. Sem caô. Meu Deus, tava postando o nariz, velho. Tá, acho que ele não vai querer vir pra cá, né? Pelo que aparenta, não. Talvez agora ele venha. Não tem problema. Eu não quero dar um gancho pra ele... Bem na área que ele tem... Motivo pra ficar, sabe? Senão eu vou ser campado, provavelmente, até o segundo estágio. Ela saiu dali, mas a Eida tá 9-9 naquele. E aquele ali tá pronto também. Eu não vou arriscar, como eu falei pra vocês. Um gerador livre. Acho que não sabem. Ah, sabem, sabem. Aqui estoura, hein? Aqui estoura pra nós. Temos um portão ali, o outro ali. Uh, ele aplicou, hein? Ele aplicou bem ligeirinho. Cara, acho que eu vou pegar esse portão aqui perto. Já estão já, na verdade. Ó o Accord, tendo absolutamente zero usos. Que benção. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a gente tem tempo de sobra, tá, Wesker? Como é que você decidir, irmão? Aqui eu tiro. Você tem 10... 20 segundos de... Nossa! Tá sossegado, ô... Ô Abigail. Nossa, que danós. Maravilha, galera. Partidaça. Pra começar o vídeo daquele jeitão, tá? Sem muito problema, sem muito receio. Jogão pra nós, jogão pra nós. Enfim. GG. E vamos de Prox? Vamos de Prox! Vamos lá, pessoal. Ninho dos Corvos. De quem, né, o Alan Wake? De quem? Opa. Parece praga. É praga. A própria. Chamei o Batman por um segundo. Ah, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem. Ou, ou não, tá bem, né? Porque a plaga, a plaga, a plaga é toda bugada pra cegar. Ela tem. Vou precisar fazer esse teste mais a fundo. Isso aqui, hein, praga. O que que é? Explica pra mim. Nossa. 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 Prazer, ZF. Especialidade, sair de zonas mortas. Sair de zonas mortas. Essa é a especialidade da casa. Essa é a moda da casa. Eu não sei se eu chego. Não cheguei. Que tristeza. Parabéns, mano. Jogou bem. Jogou bem. Ela sabia que eu não ia dropar aquela pallet e não respeitou. Então, ó lá. Tá bem. Tá de parabéns. Ó, saiu dois geradores antes de meio tempo. Nada mal. Nossa, véi. Legal a tonalidade do verde com o vermelho do sangue. Achei bacana. Achei bacana. E a Feng, ela tá quase terminando mais um. Então, foram aí... Ela achou a Feng agora. Foram quase três geradores. Se eu não tivesse sido ganancioso, talvez eu tivesse durado até mais, né? Essa vai ficar aí na nossa imaginação. Como teria sido se eu tivesse... Mado uma decisão diferente. Esse é o da Feng? Deixa eu ver uma coisa. Caras, o que é aquele totem, hein? Eu imagino que não seja terreno assombrado. Porque seria bem estranho alguém usar terreno assombrado na praga. Né? Ter dúvidas doeu. Levou mais um. Acho que não fizeram ainda o totem. Vamos estourar isso daqui. A Feng tá durando... Que bacana, véi. Tá durando bem, tá durando bem. Aqui eu estouro. Opa. Bom, pegou a Feng. Como a Nancy tá, provavelmente, naquele gerador avançando. Eu vou me posicionar pra fazer esse resgate. Pra que ninguém tenha que sair do... Do lugar que tá. Pra poder fazer uma coisa que eu já... Eu posso fazer, entendeu? Apesar que a Nancy vai ter que sair dali. Eu só espero que a decisão dela não seja de ir ali no Tep. Quer cura? Ela tem a vantagem, então nem tem como a gente tentar fazer nada aqui. Vamos ver. Tem um gerador aqui no meio que é preciso de progresso. Tem aquele ali, ó. Onde eu caí. Na verdade, eu caí pra lá. Eu caí naquele loop ali, né? Opa. O que é isso? O que é isso? Jogadas exóticas por aqui. A Nancy tá durando bacana. Tem um portão logo aqui, né? Tem. É, cara. Aqui acaba o jogo pra praga. Se ela não... Se ela não acertar ali... Oh, desculpa, 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 desculpa. Se ela não acertar ali e vir direto aqui. Se por acaso ela tomar a decisão de verificar o outro gerador antes de vir aqui... Ela leva. Ela tem que vir rente. Tá vindo. Ah, o Feng! Oh, você... Ela foi pra lá? Voltou aqui pra me matar? Tua vagabunda! Calma. Calma. Não vão ficar pistola. Não vão ficar pistola. Mas ela foi moleque, hein, mano? Nossa senhora. Nossa senhora. Vou falar o que pra você. Meu Deus do céu. É aquelas jogadas que se fosse Lone House levavam uma cotovelada no queixo. Vai falar pouco. Para falar pouco. Tá ligado? Aqueles caras. Aqueles caras. Vai, vamos. Vão que dá, vão que dá. O Feng vai ficar de xereca ainda pra aprender que não é assim que funciona. Volto ao insta no gelador. Cara, aqui tá sério a minha situação, tá? Eu não posso ser visto aqui. Na verdade, eu não posso entrar numa perseguição aqui machucado do jeito que eu tô. Eu vou ter que ser o primeiro a inaugurar. A inaugurar aqui, ó. A fonte. Ah, nem se fez a boa. Terminou lá. Muito bom. Nem se jogou. Fez o ideal ali. Espero que ela não caia. Próximo ao gancho, pelo menos. Eu vou tentar abrir aquele portão. Pelo menos deixar ele em 99, talvez. Eu tenho o famoso acorde. E aqui eu faço serviço bem rápido. Vamos. Acorde. Aqui, gastaram. Acho que até lhe enganchar e verificar aqui tá 99. Vamos ver. Bora, acorde. Isso tem que ser útil, acorde. Aqui você já era, praga. Aqui eu já fui. Aqui eu já fui, bebê. Calma, né? Calma que eu tô de acorde. Galera, essa jogada não teria sido possível sem um acorde, tá? Eu teria que sair dali, vazar, depois voltar e impressionar de novo. Aqui, por conta do acorde, deu bom. Agora eles estão na seguinte situação. Na frente de um portão, aperto. É muito de boa tirar essa menina daí, tá? É muito de boa. Tem que vacilar muito pra não tirar. Pra ser bem honesto pra vocês. A Fang não conseguiu. Não é nem que ela errou, ela não conseguiu, né? Ela não conseguiu fazer a jogada. Ela acha que vai conseguir salvar? Sendo que é impossível. Vamos ver, tem gancho pra enganchar? Acho que vai ter, sim. Chega! Ah! Errou! Nunca saberemos se chegava ou não. O cara tá bem longe do portão. Eu acho que compensa os dois pegarem e vazar. Sipá. Eu, obviamente, tentaria, mas eu não tô aí, então... Não vai rolar. A Fang vai se resetar. E aí, Nance? Qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. Ou o Trap ou a Cachaça. Você decide, bebê. Ela tá com poder? Ela tá com poder, tá? A praga se tá com poder. Se eles vacilarem aí, a praga leva todo mundo. Galera, se vocês vacilarem aí, a praga leva todo mundo. Galera! É melhor vazar, né? É, GG. Bom, maravilha. Ótima partida. E... Bora de saideira. Bora de próxima. Vamos lá, então, pessoal. Estábulo arruinado. Ah, não é possível. Achei aqui é do quê? Fala que é do Nemesis. Vai. Fala, sai pra nós. Eu vou ter que botar... Eu vou ter que botar o loirinho pra... Pra sofrer um pouco. Ó, o Wesker já tá chegando. Não chegou. É que o raio de terror dele é absurdo de grande. Bora começar no Rush, meu irmão? Cara, o líder... Que o líder pegasse. Pra tudo, véi. Ia ser simplesmente um absurdo, mano. Pena que não pega. É da bem que não pega, né? A galera ia abusar. Ó, o cara... Seguiu pra lá? Isso aqui até que tá interessante. Nossa! Ah, o cara tem que ser bom pra fazer uma... Pra... Pra deitar tão rápido. Olha lá o combo do cara. É garantia del muero. Já tão pro resgate. Que... Que beleza, cara. Não tem que se preocupar com... Infecção, purificação... Poder só jogar de boa. É, eu tenho que me preocupar com a infecção do Uroboros, né? A infecção do Uroboros. Ele tá indo pro túnel? Ele vai tentar matar o... O alfa, véi. Nossa! Desce? Bom, pelo menos não tem outro gancho branco pra dar, né? Aqui eu vou ter que sair com antecedência. Ativou aquele... Top goes the weasel. E vai ativar o túnel. Cara, não tem condição... Deu ficar aqui parado fazendo esse gerador. O cara tentando de tudo pra tirar o homem do jogo ali. E eu preciso fazer alguma coisa. Que cena linda. Ele... Ah, se eu me escutar, eu me escutou também. Agora já era. Agora já era. Mano, o pior que... Ele nem é isso tudo, véi. Então vou me vingar, tá? O alfa é inscrito. Entrou no lobby. A gente jogou as duas primeiras. Mas... Você não vai sair daqui com esse dedo que você... Você não vai, tá? Eu vou dar um jeito aqui, mano. Eu vou ter que dar, né? Vamos, vamos, vamos. Tá, bora ir avançando aqui. Tentar até terminar isso daqui. Que vai ser bom. Na verdade, vai ser bem importante pro nosso jogo, né? Tá perseguindo a Claudete. Tem dois geradores. Esse aqui é o mais avançado. Que aí o que... Tem na partida, no momento, né? Tem aquele ali da cabana... Da estrutura principal, deveria dizer. E tem... E também tem o da Nia. Só que a Nia tá... Ocupada. Vamos ver se o kit médico dele tem um insta-heal. E bora já tentar... Terminar esse daqui também, velho. Ele acertou a Nia. Mas ele não conseguiu tacar ele em nenhuma estrutura. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Você tá tentando pegar a Claudete. Caralho, eles jogaram no canto ali, velho. E vai matar. Como? Esse impossível aqui eu não vou conseguir fazer não, galera. Eu não vou conseguir fazer não, galera. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Levantou a Flaudert. O que eu quero ganhar tempo pra nós. Não me interessa morrer. Não me interessa morrer. Pelo menos as duas estão vivas. Vamos na calma, velho. Vamos na calma que essa partida tem jeito, velho. Tem solução. Tem solução. Tá, foi pra aquele lado. A Claudete tá ali na check. Eu não sei se ele vai chegar e encontrar ela. Ele não pode encontrar a Nia, velho, que tá vindo pro resgate. Se ele encontra ela aqui e derruba, acaba o nosso jogo. Eu tô ouvindo raio de terror. Encontrou. Claudete, vem, 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 Claudete. Não desiste. Vem rápido. Nia, você tem que durar pelo menos uns 10 segundos até que a Claudete chegar aqui. Por favor, faça isso. Olha esse cara jogando, velho. Tentando ganhar o jogo por que custo, mano. Ele vai garantir o meu struggle ainda. A mecânica de facecamp fazendo com que a barra suba pelo menos um pouco. A Claudete vindo pra dar aquela pressão. O cara campando e a barra não sobe. Ele vai tentar atirar eu, né? Foi na Nia. Meu pai do céu, velho. Pegou a Claudete. Ok, ok. Caraca. Tá osso, galera. Tá complicado, velho. Eu vou me tratar aqui. Eu precisava dar um jeito de chamar a atenção da Nia, mas... Como? Preciso me tratar primeiro. A Claudete vai soltar gancho, talvez. A Claudete, pelo jeito, já desistiu e já encontrou a Nia. Eu preciso me curar aqui, porque a Nia tá numa zona morta. Não tem como eu cruzar ali sem... Não tem como eu chegar na Claudete sem passar pela Nia. E a Claudete acabou soltando. É, cada um é cada um, caras. Cada um é cada um. Ele tava em mim. Vamos lá, pessoal. Abrigo Florestal. Macmillan. Isso não é bom. Cara... Ou é Sadako. Ou é a própria Adriana. Já que tamo no mapa dela também, né? Estamos invadindo a propriedade da Adriana aqui. Porém, eu tô achando que é uma Sadako, hein? Descobriremos em alguns segundos. Opa! Da hora. Estamos enfrentando a Sadako. Adoro enfrentar a Sadako, cara. Vamos ver agora... Acho que em vídeo. É a primeira vez que eu tô enfrentando em vídeo a nova Sadako. Então, bora lá. Honre, ó. Já tamo... 60, 70% no gerador. Um progresso bem bacana. Fica ligeiro pra não ter vindo pra essa TV, hein? Já tamo com duas barrinhas e ficou bem mais bonitinho a questão da barrinha, né? Ela vai pegar ali. Ela passou por aqui. Por perto. Tá na Cheryl. Ela tá jogando meio... Como eu posso dizer? Ela tá jogando meio que... Na surdina, né? Fazendo algumas jogadas... Pra assustar a galera. E olha ela ali, ó. Ai! Esqueci, ó. Vaza. Vaza. Eu persegui o Steve. Bora entregar a fita ali? E já pegar e grudar em um gerador. Cara, o pior é que eu não sei exatamente tudo que mudou na Sadako. Precisava pegar, sentar e ver certinho. Tanta informação que eu não consigo guardar tudo na cabeça ainda não, filho. Beleza. O Dwight tá fazendo um... O Dwight tá fazendo um. Eu tô fazendo esse daqui. O Orochi tá em perseguição. E a Cheryl... Entrou em perseguição agora. Deve tá todo mundo pra aquele lado do mapa, então. Creio eu. Olha lá, o Dwight parece que saiu do gerador. O Sadako, você não tá perseguindo ninguém, Sadako. Vai levar um atrás do outro. Vai levar um atrás do outro. Não, foi lá na galera. Ela não é boba, não. Ela é ligeira, filho. Isso aqui não toma cuidado. Tá, vamos lá. Quase acabando esse daqui. É bem rapidinho, é só ter paciência. E por enquanto a gente... Por enquanto não sabemos nem uma vantagem dela, né? Cara, o menino não vai pra Palette mesmo. Então, beleza. Então, beleza, né? Beleza. Aqui ela jogou muito bem. Jogou certinho, né? Ô, ô, Farfield. Compensa curar aqui primeiro, pra garantir que não vai dar zebra ali perto do gancho. Ela deu só uma lapada e já saiu, já. Vocês viram, né? Ou seja, ela tá... Ela tá com estratégias maliciosas. Eu vou, hein? Não sei porquê eu fui. Não deveria ter ido. Hum, aqui eu acho que não rola, hein, galera. Resgate. Sem chance. Não sei daqui quanto a tempo. Eu já tô percebendo que essa partida vai ficar bem da hora, tá? Porque essa sadaka é boa. Mandar ele lá fazer o seio... Ah, fizeram. Menos mal. Vamos tá aqui, né? Creio que não. Voltou pra lá. Ela tá... Ela tá jogando dessa forma, né? Já dá pra perceber. Ela... Ela... Vai meio que... Tentando surpreender a gente, né? Ela sai, depois ela volta. Depois ela vê que ela vai. Depois ela volta de novo. Tô gostando de ver. Bora ver como é que vai ser o desenrolar disso daqui. Fica bem ligeira, mano. Pra ela não surgir aqui do nada. Eu tô tentando não ter atenção nisso, sabe? Pra ela não me pegar desprevenido e eu cair instantâneo. Se ela me pega aqui, filho, sem lugar pra correr, sem arrancar de explosiva, é berço, tá? É berço e berço na hora. O jogo dela não tá tão bom. Tá com pouco progresso. Você não vai virar nem mim num loop bom aqui, né? Você não é doida. É esse nível. Tá, acho que ela tá começando a desesperar. Tá bom. Eu tô sentindo isso. Tá começando... Ih, ela pegou bem ali, tá? Pegou muito que bem. Surpreendeu, Duarte. É o que eu falei pra vocês. Ela tá jogando na... Surpreendendo. O Steve tem que tomar um cuidado ali. Ele está com... Faltando... Faltando uma barrinha só ou duas? Cara, parece que é uma só, hein? Hum... Parece-me que é uma só. Se ela conseguir matar o Steve e tirar ele do jogo... Vocês sabem o quanto que isso aqui complica, né? Nossa! E agora que eu vou ter que sair do... Cara, vai compensar eu terminar isso daqui primeiro. Ou não? Não dá pra você terminar isso daqui, galera. Se ela mata ele ali e consegue impedir a gente de terminar isso daqui, pera? É o outro. Nóis. Oxi! Me ignorou completamente. Não entendi nada. Eu vou ir rente ao portão. Ele já tá ali? Não vai sair. E agora é fazer o resgate e vazar, hein? Vamos ver como é que vai ser fazer esse resgate. Sadako. 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 Pode fazer uma thumbnail aqui? Deixa eu fazer uma thumbnail aqui. Sadako. Sadako. E aí? Sadako. E aí? A... 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 A. A... Cara, essa estratégia de final de jogo aqui eu não conheço. Deixar a pessoa mofando. Até para mim que sou experiente, essa é nova. É o que ela quer, tentar dar um slug aqui. Ele aplicou um instahin ali, pelo jeito. Tó, não vai dar para levantar. Ela vai querer surpreender a gente, é ela. Ela vai jogar na base da surpresa, filhão. Ela sabe que se nós dois, nós dois conseguimos, hum, tá vindo velho, o pior é de, é isso, ela está vindo, ela realmente está vindo. Aqui está 9 e 9 também. Cara, é beleza, o Duarte veio. Eu estava pensando, cadê o Duarte? Cadê o meninão? Eu fiz. Isso estava perto. Isso estava perto. Isso estava perto, top. Isso estava perto. Tipo assim, falar a verdade pra você, ela tava tipo, mano, não é possível que eu não vou levar uma eliminação. Não é possível. E, realmente, não levou nenhuma eliminação. E aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Caso você tenha curtido, por favor, não esqueça de avaliar, tá? É muito importante pro crescimento do canal. E é isso aí, fica atento aos novos conteúdos. Um forte abraço, eu amo cada um de vocês e é isso. Fui. Tchau, tchau.